Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aulas de todo o conteúdo da Física no Ensino Médio e Pré-Vestibular, tá bom? Além de gravar dicas pros grandes vestibulares, resolução dos grandes vestibulares, dicas pro Enem, resolução pro Enem e tudo mais, além de alguns experimentos e outras coisas mais que eu faço, tá? Meu querido, minha querida, nesse momento tô gravando vídeo-aulas de Enem. Tô gravando exercícios de Enem e dicas pro Enem. No meu canal, você vai encontrar a resolução das provas dos últimos 10 anos do Enem. Galera, eu peguei todas as provas dos últimos 10 anos do Enem, peguei todos os exercícios de Física, resolvi pra você e postei lá pra você, tá legal? E aí, conforme os anos vão passando, eu vou postando os outros, né? Aí vai ter 11 anos do Enem, 12 anos do Enem, 13 anos do Enem, 14 anos do Enem, 15 anos do Enem, em cada nova edição do Enem, eu cato, resolvo os exercícios e posto lá. Criei uma playlist pra cada ano e criei uma playlist por assunto, ó. Então você vai encontrar uma playlist pra mecânica, pra eletricidade, pra termologia, pra ótica, pra anulatória, tá? Divididinho. Você quer saber como é que é a ótica no Enem? Você quer passar no Enem? Você precisa passar no Enem? O Sr. Boaro te ajuda, velho, ó. Eu fiz lá uma playlist só de ótica. O meu primeiro vídeo da playlist é aula mesmo de ótica. Galera, ó, isso aqui é mais importante, o Enem cobra assim, isso aqui é assim, parará, parará, parará. E aí depois são os exercícios, tá legal? Então vamos lá. Ó, eu estou resolvendo nesse momento o Enem 2013. Tenho como referência a prova azul. A prova azul. Enem 2013, a prova azul. Essa é a questão 82. É a 11ª questão de física na sequência de... de física no Enem 2013. E a questão de número 82, tá bom? Mas antes de começar a resolver, vou fazer um pedido pra você. Meu querido, se você está gostando do meu trabalho, já viu o vídeo meu, está gostando do meu trabalho, gostou da ideia, gostou do projeto, dá um joinha no vídeo, inscreve-se no canal, tá bom? Compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, é o retorno que eu quero ter. E aí você fica por dentro, sempre recebendo as novas informações do meu canal pra você, pra ajudar você nesse árduo trabalho na sua vida, que é isso da física e as outras coisas mais, pra você alcançar seu sucesso, tá meu querido? Então vamos lá, galera. Então eu vou pôr na sua tela o meu exercício. Lembra, meu padrão é esse. Eu põe na sua tela, você lê junto comigo, aí você me veja resolver. Depois você para, volta o vídeo, para na tela e você mesmo faz, tá legal? Então, ó, dê uma olhada aí na sua tela, dê uma olhada aí, ó. O exercício, meu querido, diz assim. Em um piano, o dó central e a próxima nota dó, o dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempo idênticos T. Porque, galera, olha a figura aí, ó. O dó central é esse desenho que está à sua esquerda. O dó maior é esse desenho que está aí à direita. Note que no dó central, ó, ele marca um ponto lá no mais alto e vai até um outro ponto mais alto. No dó maior, ele marca o ponto mais alto, pula um ponto mais alto e chega a um outro ponto mais alto da onda, tá? Eu vou explicar direitinho na lousa daqui a pouquinho. Então, lá, a razão entre as frequências do dó central e do dó maior é de... Opa, opa, ele me deu um desenho da onda, me indicou o período, o tempo, e perguntou a razão das frequências, tá? Meu querido, volte aqui para a lousa, volte aqui para a lousa que eu explico para você, ó. Volta aqui, volta aqui, ó. Então, olha aqui o desenho, gente. Eu reproduzi aqui o desenho que ele fez. No dó central, ele pegou e marcou um ponto mais alto e depois, no outro ponto mais alto, ele marcou novamente e chamou de T, que é o tempo, o tempo que ele levou, tá? Para essa onda ser formada. No dó maior, ele marcou um ponto mais alto, como eu estava falando na leitura do texto, pulou um mais alto e foi até o outro mais alto. Opa, o que isso quer dizer, Boaro? O que isso quer dizer? Meu querido, isso quer dizer que aqui dentro eu tenho uma onda. Eu tenho uma onda só aqui. Mas aqui, mas aqui eu tenho quantas ondas, meu querido? Quantas? Duas, Boaro. Duas. Isso. Aqui eu tenho uma ondinha, enquanto que aqui eu tenho duas ondinhas. Lembrou? Lembrou? Ó, vamos lembrar, galera. Frequência é o número de oscilações, o número de voltas, o número de ciclos, de maneira geral, pelo tempo. Não é? Quando você tem um pêndulo oscilando, frequência é o número de oscilações pelo tempo. Quando você tem uma corda oscilando, é o número de oscilações pelo tempo. Quando você tem um disco girando, é o número de voltas pelo tempo. De maneira geral, nós dizemos que é o número de ciclos pelo tempo. Frequência é o número de ciclos pelo tempo. Entendeu a ideia? Lembrou? Lembrou? Então, meu querido, com essa informação, eu vou escrever a frequência do dó central, vou escrever para você a frequência do dó maior e vou comparar as duas que foi que ele me pediu. Então, fica assim, ó. No dó central, eu tenho um ciclo, eu tenho uma onda, Boaro, uma onda no intervalo de tempo T. Isso, meu querido, eu tenho um ciclo, eu tenho uma onda no intervalo de tempo T. No dó maior, eu tenho uma, duas. Eu tenho dois ciclos, eu tenho duas ondas no intervalo de tempo T. Então, eu escrevo aqui dois ciclos no intervalo de tempo T. Entendeu? No mesmo intervalo de tempo, no dó central, um ciclo, no dó maior, dois ciclos. Entendeu, meu querido? Ah, então, ele quer a razão entre a frequência do dó central e a frequência do dó maior. Dó central, um ciclo, gente, um ciclo é 1 sobre T, tá? Um ciclo, tá ali para indicar que é ciclo só, você coloca 1 sobre T. Então, é 1 sobre T dividido por 2 sobre T. Divisão de fração, Boaro, ó, isso mesmo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Ah, então, agora eu cancelo o T com T. Então, a razão entre a frequência do dó central pela frequência do dó maior, meu querido, deu quanto? Deu quanto? Deu meio. Entendeu? Deu meio. Por isso que a resposta é a letra A, meio. Se ele perguntasse para você a razão entre as frequências invertidas, né, do dó maior pelo dó central, você inverteria aqui, daria quanto? Daria quanto? Isso, seu aluno atento. Dois, dois. Claro, né, Boaro? Claro. Isso mesmo. Tá bom? Entendeu? Resposta é a letra A. Então, questão número 82, resposta é a letra A. Tá entendendo? Tá dominando o Enem? Fazendo exercício aqui com o Boaro? Um monte de exercício, vários, muitos, muitos, muitos. Você vai aprendendo. Galera, eu já contei para vocês em algum outro vídeo por aí, ó. Quando eu fui fazer Unicamp, eu falei, cara, eu vou entender esse vestibular. Eu fiz, eu entrei em Biologia no Unicamp. Depois eu fui fazer Física. Quando eu entrei em Biologia, não fiz o curso inteiro, fiz só o primeiro ano. Quando eu entrei em Biologia, eu falei assim, ó. Meu, eu quero passar. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, galera. Escola pública, na minha época, eu já era como é hoje, tá? A diferença é só que não tinha tanta droga lá, é verdade, sabia? Não tinha. Mas o ensino era muito, muito fraco. E eu... Ixi, ave Maria, eu não estudei nada. Usava verbo to be até o final terceiro colegial, pra vocês terem uma ideia. Aí eu falei, não, eu vou estudar. Estudei muito, ralei muito sozinho. Estudava à noite. Eu fiquei três meses, sem ser de casa. Estudava das onze da noite às seis da manhã. Feito um doido. Bom, enfim. Aí eu falei, não, eu quero passar no Unicamp, velho. Eu vou passar no Unicamp. Eu fui até a Unicamp, porque na minha época não tinha internet, parará, não tinha, né? Então eu fui até a Unicamp, peguei livrinhos da Unicamp e ficava lendo. Peraí, o que a Unicamp cobra mais? Como é a questão da Unicamp? Como a Unicamp cobra mecânica? Como é que cai questões de ótica na Unicamp? Eu quero saber. Como é que cai termologia na Unicamp? Eu quero saber. E aí eu fui pegando. Tópico a tópico. Ah, eu quero saber como é que cai a zoologia, como é que cai genética na Unicamp. Eu fui pegando. Tópico a tópico. Eu queria entrar lá. Eu dominei a prova. Galera, eu fui fazer a prova com extrema tranquilidade. Dessa prova eu sei o que vai acontecer. E aí eu fiz a prova que era o que eu sabia que ia ser. E aí, graças a Deus, foi tudo certo. Consegui passar lá. Então, você quer passar no Enem? Passar no Enem, né? Você precisa de uma nota boa no Enem? Precisa de uma nota boa? Precisa entrar em uma federal legal? Precisa poder ter um curso bacana? Não é? Então, se você quer ter, galera, estudar. Ó, estudar. Passo a passo. Videozinhos meus são curtos. Resoluções são curtas para você. Tá bom? Então, aqui eu deixo os dois links. Um link para a prova Enem 2013. E outro link para ondulatória. Essa aqui é a parte de ondulatória, né? Então, você cara, na ondulatória, eu dou uma aula de ondulatória e depois todos os exercícios dos últimos 10 anos do Enem para você treinar. Enem, velho, ó. E ficar fera. Você não tem ideia de como eu curto fazer isso aqui e ajudar você, cara. Só para que você possa se situar. O Enem, ele é baseado em competências, né? Matriz de competências e habilidades. Isso aqui, ó, é compreendida na competência número 1, tá? Das ciências naturais, que é compreender e entender as ciências naturais. Habilidade número 1, que é reconhecer características ou propriedades dos fenômenos ondulatórios. Tá bom? Características e propriedades dos fenômenos ondulatórios. Tá bom, querido? Galera, então é isso, ó. Então, eu vou gravar outros e outros vídeos e postar, como você sabe, meu canal tá com muita coisa e ele é muito, muito trabalhado. Gente, eu trabalho toda segunda tarde, nesse momento da minha vida, eu trabalho toda segunda tarde, toda terça de manhã, toda quinta tarde, um pedaço da sexta à tarde, para produzir vídeo, fazer vídeo, colocar vídeo, colocar na rede para ajudar a galera, tá bom? Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!